Já pensou em fazer um curso técnico gratuito e ainda sem ter que fazer prova para ingressar? Ofertado para o Instituto Federal. O Instituto Federal de Brasília está com mais de 1.500 vagas abertas agora para cursos técnicos tanto presenciais como à distância, que podem ser exatamente o que você estava precisando, em especial porque o processo seletivo é por sorteio. Então, todo mundo tem a mesma chance de conseguir uma vaga e eu tenho certeza que uma delas pode ser sua. Bora lá conferir os detalhes para você já correr e garantir que a sua inscrição já vai ser feita. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Hel, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você por aqui e vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrita aqui no canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui com tudo que você precisa para se capacitar, aprender muita coisa nova e ainda dar uma turma e nada no seu currículo sem gastar nenhum centavo e sem ter que sair da sua casa. Então, meus amigos, mais uma oportunidade de cursos técnicos aqui no mês de maio. Se eu não me engano, esse já é o quarto vídeo em que eu trago oportunidades assim por aqui, tá? Inclusive, no último vídeo, que eu acho que ainda está com as inscrições abertas, vale a pena conferir, que foi do Instituto Federal do Sul de Minas, tinha uma oportunidade 100% à distância. Então, se você podia fazer de qualquer lugar do país, recomendo que vocês voltem lá se vocês perderam. Foi dois vídeos atrás, se eu não estou enganada. E assistam se vocês querem uma chance assim também, tá? Mas vamos aqui para o vídeo de hoje. Vim falar do Instituto Federal de Brasília, que está com 1.534 vagas abertas para cursos técnicos maneiríssimos. Galera, tem muita, mas muita vaga. É completamente gratuito, tá? Você não paga nada nesse processo seletivo, nem para se inscrever, nem para cursar, nem para sua matrícula, nem pela sua certificação técnica no final. Nada mesmo. Completamente gratuito. E, além disso, a seleção é por sorteio eletrônico, ou seja, todo mundo tem a mesma chance de conseguir uma vaga. As inscrições ficam disponíveis até o dia 19 de maio, tá? Então, você ainda tem um tempinho para conseguir se inscrever. E eles estão ofertando tanto oportunidades à distância, como oportunidades presenciais e também oportunidades de proeja, tá? Que também é bem legal. Tem oportunidades concomitantes e subsequentes, ou seja, para quem está fazendo o ensino médio em alguma instituição a partir do segundo ano do ensino médio e quer fazer o curso técnico lá no Instituto Federal de Brasília, e os subsequentes para quem já completou o ensino médio e quer fazer o curso técnico. Tem vaga para muita coisa, gente. Tem para edificações, análise e desenvolvimento de sistemas, tem para informática, administração, logística, eletrônica, agropecuária, segurança do trabalho, inclusive esse é um dos que está no modelo à distância, eventos também, tá? No modelo à distância. E muito, mas muita coisa que eu vou mostrar agora para vocês no edital, tá? Já adianto para vocês que o link que eu vou mostrar aqui agora com os editais, com detalhes aí de vaga, como é que faz para se inscrever, vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, termina de assistir com calma, que você vai conseguir sanar todas as suas dúvidas desse processo seletivo. Depois você já vai lá, que o link vai estar te esperando para você se inscrever. Bora lá, então, dar uma olhadinha. No Instituto Federal de Brasília, seleção unificada dos cursos técnicos em 2023.2. Muito, mas muito bacana. Vamos aqui primeiro ver o edital retificado, tá? Já aqui com detalhes novos. E também, só vou mostrar depois para vocês o manual do candidato, tá? Esse aqui é o edital, gente. Tem todos os detalhes aqui. As retificações estão aqui juntas, tá? Então, você consegue ler esse daqui já com tudo de detalhes atualizados. É o edital para cursos técnicos do Instituto Federal de Brasília, para diversos campos, tá? Tem um montão que está ofertando vaga por aqui. para vagas de cursos técnicos do segundo semestre de 2023, tá, galera? Os cursos são gratuitos, então já adianto aqui para vocês. Não tem cobrança de taxa de inscrição ou de participação. Não tem nenhuma taxa para fazer esse tipo de curso técnico. E outra coisa também muito legal é que eles vão usar o método de sorteio eletrônico para poder selecionar os alunos. Então, todo mundo tem a mesma chance de conseguir uma vaga se estiver aí participando direitinho, né? Cada pessoa só pode se inscrever uma vez, tá? Uma única inscrição por CPF, então preste atenção nisso aí. Aqui tem detalhes do cronograma, com todas as datas certinho. Como eu falei para vocês, as inscrições vão ficar disponíveis até o dia 19 de maio. Vocês têm aí um tempinho para conseguir fazer. E o sorteio em si vai acontecer no dia 26 de junho, tá, galera? Para matrículas que vão acontecer no dia 30 até o dia 5 de julho. E aí, depois disso, depois vão ter umas outras chamadas para as aulas efetivamente iniciarem no dia 16 de agosto. Os cursos que são ofertados são os seguintes. Eles oferecem tantos cursos técnicos integrados, tal, o ensino médio, na modalidade de jovens e adultos, proeja, como cursos técnicos subsequentes e concomitantes. Os concomitantes são para quem já está fazendo o ensino médio em alguma outra instituição a partir do segundo ano do ensino médio e quer fazer um curso técnico ao mesmo tempo. E os subsequentes são para quem já terminou o ensino médio e ainda assim quer ter uma formação técnica. E, além disso, eles oferecem as oportunidades à distância, tá? Como eu já tinha falado para vocês. E aqui embaixo, gente, tem detalhes de todas as vagas distribuídas em modalidade, cursos, para vocês conseguirem ver direitinho. Esses aqui são técnicos em proeja, tá, presenciais. Então, tem aqui esses cursos, essa duração específica aqui para cada um desses cursos, a quantidade de vagas, totalizando 220. Temos aqui os técnicos subsequentes e concomitantes ao ensino médio que eles ofertam. Inclusive um aqui, ó, em EAD, com encontros presenciais, mas em EAD. Então, provavelmente, você vai ter aí as aulas no modelo à distância e os encontros presenciais para avaliações ou algo do tipo. Mas temos aqui, ó, agroindústria e agropecuária. Duração de três semestres cada um deles, 50 vagas para o primeiro e 40 para o segundo. Técnicos subsequentes presenciais. Temos um monte também. Então, se você residir aí perto da região, pode ser uma boa para vocês. Tem desenvolvimento de sistemas, administração, serviços públicos, equipamentos médicos, e eletrônica, manutenção automotiva, logística, agropecuária, produção de áudio e vídeo, gastronomia, planificação, controle ambiental, edificações, desenvolvimento de sistemas educacionais, secretariado, secretaria escolar, eletromecânica, manutenção e suporte informático e vestuário, totalizando 1.044 vagas para esse modelo presencial, dividido aqui nesses diferentes campos. E aí, finalizando para os técnicos que são na modalidade EAD, temos eventos e segurança do trabalho, tá, galera? Com um total de 180 vagas. E eles já avisam aqui também que há encontros presenciais, mas vale sempre você entrar em contato com eles pelo e-mail que eles disponibilizam aqui no edital para perguntar como é que vai funcionar, porque em muitos casos tem uma quantidade aí, geralmente, de 80 a 20 a porcentagem de encontros presenciais e encontros à distância. Então, em vários casos, inscritos aqui do canal conseguiram, ainda assim, terminar o curso com sucesso, sem precisar estar presente nesses encontros presenciais, justamente porque garantiam a nota nas atividades que eram à distância, tá? Então, isso vale a pena ser conversado, esclarecido antes de você se inscrever, porque pode ser que seja uma possibilidade. Falam aqui que as aulas dos cursos técnicos presenciais vão ser de segunda a sexta, e na modalidade EAD falam que cada curso vai ter encontros presenciais conforme o módulo ou um encontro por semana. Isso vai ser definido pelo próprio campus, tá? E também disponibilizam um laboratório de informática para os alunos que não têm um computador e ainda assim queiram participar desse curso. Então, galera, eles falam também que é uma modalidade mediada por tecnologias e tudo mais, e nesse sentido, podem ter encontros presenciais esporádicos. Então, falam aqui também, mas também não falam de obrigatoriedade de presença, tá? E aí, meus amigos, é basicamente isso. A inscrição é gratuita, como eu tinha falado para vocês. É bem tranquilo de se inscrever. Eles deixam aqui o site, eu vou mostrar também, mas aqui nesse ponto set, ó, tem tintim por tintim do procedimento de inscrição. Tem todos os detalhes. Então, se você tiver qualquer dúvida na hora de se inscrever, dá uma olhadinha aqui nesse ponto set do edital, ó, porque você vai conseguir sanar todas as suas dúvidas, tá? Tem realmente passo a passo do processo para se inscrever, como é que faz, o que você tem que fazer, o que você tem que preencher para conseguir se inscrever e confirmar a sua inscrição. Aqui no final, galera, tem nas disposições finais o contato, tá, dos campos. Então, tem o endereço, tem onde é, e tem também telefone e e-mail. Se você tiver alguma dúvida, pode ser uma boa mandar para eles, tá? Diretamente aqui para o campo do seu interesse. E aí, galerinha, vamos aqui rapidinho para o manual do candidato, só para vocês darem uma olhada. É uma versão mais prática, tá, para mostrar de forma simplificada o edital, como é que faz para se inscrever. Então, tem detalhes aqui. Se você quiser facilitar a leitura do seu edital, dá uma olhadinha aqui primeiro, porque pode ser que seja um jeito mais tranquilo de entender tudo que está escrito em todas aquelas páginas por lá, tá? Para se inscrever é muito tranquilo também. Eu vou deixar esse link específico também na descrição do vídeo, tá, para já facilitar a vida de vocês. Você vai vir aqui nessa página, ler aqui todos esses detalhes, e aqui eles já falam direitinho como é que faz, tá, galera? Primeiro, você tem que criar uma conta nessa página daqui do processo eletivo do Instituto Federal de Brasília, se você não tiver. Se você já tiver a conta, é só você logar, tá? Depois que você criar a sua conta, você vai acessar o sistema de inscrição, vai clicar em inscrições abertas, vai clicar na modalidade do curso, escolher o curso que você quer, assistir direitinho o videozinho que eles explicam como é que faz para preencher a caixa de texto, e aí depois disso você vai preencher tudo direitinho, tá? Então, basicamente, clica primeiro em entrar. Se você não tiver um cadastro, cria uma conta, ó, nesse botão daqui de baixo. Se você já tiver, basta preencher aqui e entrar. E aí depois disso, você vai seguindo passo a passo aqui, ó, desses pontos que eles falam, tá? Então, inscrições abertas, na coluna que vai ficar disponível à esquerda, a modalidade do curso, escolher o curso, e pronto, enviar tudo direitinho para conseguir ficar com tudo certinho para se inscrever sem problema nenhum nesse processo seletivo do show de bola e gratuito do Instituto Federal de Brasília. Por hoje foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de fazer um curso técnico de muita qualidade de um Instituto Federal, sem ter que gastar nenhum centavo, sem ter que fazer nenhum tipo de prova para poder ingressar, e ainda com a possibilidade de cursar à distância, já desceu o joinha aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E se você conhece alguém que também vai se interessar por uma oportunidade assim como essa, já manda esse vídeo para a pessoa que eu tenho certeza absoluta que ela vai amar receber. E além disso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais e me deixar muito feliz e motivada a continuar compartilhando esse tipo de conteúdo valiosíssimo aqui com vocês, tá? Então, por hoje foi isso. Eu espero vocês amanhã no próximo vídeo. Lembrando que teremos muitas oportunidades assim à distância agora em maio, então já ativa o sininho para não perder nenhuma delas, tá? Não perder nenhum prazo de inscrição e garantir que o YouTube vai te notificar toda vez sair um vídeo novo e ainda sem ter que pagar nada mais por isso, né? Então, vale a pena. Ativa o sininho e até amanhã.